E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA18C Hornet, FA18C Hornet. Dando procedimento aos nossos vídeos que estamos repostando do FA18, porque no começo do ano, e agora de 2020, o sistema todo, houve uma atualização, eu estou repostando todos os armamentos que eu achar interessante do FA18. Estamos aqui com a AGM-65F, AGM-65F Maverick. O detalhe é que essa versão aqui no FA18, ela foi desenvolvida especificamente para marinha, então ele é para uso naval, e isso significa que nós não vamos usar ele não. Tanto é que o pessoal do DCS ainda falta lançar o AGM-D e o G para o F18, ainda não saiu. Enquanto isso, nós vamos usar isso aqui. Eu fiz alguns testes com ele, o problema é quando o ovo tem pouco contraste, durante os vídeos vocês vão ver, viu? A minha briga, quando o ovo tem pouco contraste em relação ao navio, ele tem dificuldade de travar. Mas dá para usar de boa. Escrever outra coisa? Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui diz realmente, ele foi criado para a marinha para atacar alvos naval, mas nós podemos usar ele contra alvos em terra. Eu vou ver se dá para usar com alvo naval também. Por isso, vamos usar o AGM-65 Maverick, essa versão aqui. Por isso, acompanhe os vídeos aí. Obrigado! E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA18C Hornet. FA18C Hornet. Como o próprio título diz, estamos refazendo alguns vídeos do FA18. Como houve algumas atualizações agora no começo do ano, resolvi repostar alguns vídeos. Vamos usar o armamento AGM-65, um míssil chamado Maverick, versão F. É um contraponto ao último vídeo que eu coloquei no canal do FA18, sobre o AGM-62. Aquela bomba que, na verdade, dá mais erro do que acerto. Por isso, na sequência, como o AGM-65 Maverick é um substituto dela, vamos fazer um lançamento simples. Lançamento simples é o seguinte, senhores. Vamos ter uma marcação no solo de fumaça, onde teremos dois alvos. Um vai estar parado e o outro estará em movimento. É uma pegadinha boa. Dois alvos numa tacada só. O objetivo é mostrar a eficiência desse armamento, em contraponto ao armamento anterior. Por isso, acompanhe aí. Só fazer uns ajustes aqui. Antes de começar, tem que mostrar os comandos. A gente não está acostumado com o teclado, mas tem que mostrar para vocês. Espera aí. Controles. Beleza. Qual é o primeiro controle que eu vou precisar? Quando eu selecionar o armamento, vou ter de selecionar a tela onde o Maverick está. Esse comando aqui. Sensor controle Smith Lefe. Ele vai para a esquerda. Não. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Ou para baixo. Se eu não me engano, é para o HUD. Esse comando aqui, que é o DEPLESS, que é o comando ENTER, é ele que vai travar o Maverick no solo para movimentar. É igual o comando anterior da bomba, que é o AGM-62. É ele que, vamos dizer assim, prega o sensor no solo para o Maverick se movimentar. E você vai movimentar o Maverick com esse sensor aqui. Esquerda, direita, para cima e para baixo. Deixa eu ver qual outro comando que a gente precisa. O CAGE, que é esse aqui, eu acho que não vai precisar. Deixa eu ver. Não, não vai precisar não. Beleza, bora lá. Vamos sair da pausa. Só colocar o nosso JTC de oi nos caras aqui. Como vocês podem ver, tem dois alvos aqui. Um está parado e o outro está em movimento. Vamos ver o que vai dar isso. Ali na frente, tem uma marcação no solo, onde o JTC vai marcar com fumaça. Assim que ele marcar, eu mostro para vocês. Ele está aqui de boa, procurando um alvo. O espaço de lançamento é que vai ser curto, senhores. Bem aqui, olha. Vai ser marcado um alvo com fumaça. Beleza, a fumacinha já apareceu lá. Aqui, olha. Olha ela ali. Ali é onde está o nosso alvo. Então, bora lá. Vamos ligar rapidinho aqui. Master Armor, AG, Maverick, pula para a tela de carro, Stone, Display. Coloca o sensor aqui no cantinho aqui, para a esquerda. Beleza. Tudo ok. Aperta o Depless e desce o sensor para baixo, que é o Maverick. Coloca perto do alvo. Isso aqui é um lançamento simples. Vamos dar um zoom aqui com o FOV. Se você olhar aqui na tela, tem dois alvos. Um está em movimento, o outro está parado. Isso aqui é a fumaça marcando o local. Vamos disparar primeiro no que está parado. É lógico, né? Vamos ver se ele trava ali. Vai, pega. Pegou, pegou. Mesmo assim, dá um Depress para cima. Travadinho, fogo. Repete o processo. Vamos pegar o que está em movimento. Olha lá. Pegou. Maverick, fogo. Simplesinho, né? Vamos ver como vai ficar esse. Um está indo. Aí os dois mísseis. Eu tenho a impressão que esse aqui não vai para lá. Está procurando. Um vai acertar. Um está virando. Um está virando. Vamos lá para baixo. Vamos ver se ele acerta. O parado e o em movimento. Um. Dois. Coitado. Fazer o quê? Faz parte do jogo. Deu para pegar isso, senhores? Simplesinho, né? Esse é o lançamento mais simples do AGM-65F. Vamos fazer esse mesmo sistema usando o pod também. O próximo vídeo. Espero que tenha sido útil. Mais simples que esse aqui. Não tem jeito, não. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.